A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma grande curva se aproxima. A CIDADE NO BRASIL Um talento nato. Isso é incrível! O tamanho desses animais é incrível! A CIDADE NO BRASIL Um salto incrível da nossa estrela! Conseguiu! Já podemos respirar de novo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL